Fala galera, aqui é o Pedro, hoje vamos gravar um vídeo Galera, se vocês tiverem as 52 estrelas Ó, deixa eu parar o carro pra falar pra vocês entenderem Se vocês tiverem mais duas estrelinhas Porque o Rickama acabou pegando E é nesse vídeo que a gente vai tentar pegar as estrelinhas Eu tenho tempo de mandar parar o Rickama Ele pegou outra estrelinha, ele é só pegar uma Galera, quando ele tava jogando Mas, isso aconteceu galera, não aconteceu hoje Aconteceu ontem, tá? E galera, eu acho que a partir de amanhã Perno e Galinha terá 3 vídeos ou 4 vídeos por dia Tá galera? Pra não ter um rebanho de vídeos aqui no canal Mas é amanhã galera, não será a partir de hoje Se não, se não eu só teria 3 vídeos aqui E ó, vamos Vamos arriscar nossa vida pra pegar a linha Vamos decolar Espera aí, deixa eu pegar essa aqui já tá um pouco mais fácil Vamos lá galera Galera, galera, o nome dele Deixa eu ver, não é King 800 Wind E sim King 8200 É, deixa eu pegar essa aqui É, deixa eu pegar essa aqui E aí . 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 Agora eu vou aterrissar Não deixaram o ponto internacional Olha a outra estrelinha galera Veio a outra estrelinha aqui Eita mano, deixa eu ver Ela tá 98% de bateria galera Tudo bem, agora tá bom Eu vi outra estrelinha, porém só de carro E hoje eu acho que Eu não sei Botei só o avião pra pegar estrelinha Porque o avião né Ele cabe na rua mesmo Ele não é daqueles aviões que nem um airbus Quer dizer, airbus Barulho de fogos Galera, eu vi outro estrelinha Ah, só de carro Não Não ocorreu acidente Meu 1820 também é bem experiente Galera Galera, eu até consegui passar dessa ponte por baixo Deixa eu ver se é possível Se eu sou experiente É, sou experiente Agora, aonde que fica o nosso carro Aonde que fica o nosso carro Fica bem aí Fica bem aí Galera Ó, eu vou virar Tá Tá Galera, eu vou conseguir aterrissar na água Na verdade, galera Eu tô falando como que é lixo pousar Como que esse jogo Você sabe, galera Que a aviões pode aterrissar na rua também Tá bom Não Gostou Vai aí, galera Deixa eu ver a bateria Tá tudo bem Gostou 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 Vamos lá. Vamos lá. Espera. Encontro uma estrelinha. Olha a galera. Estou na frente do estrelinha. Calma aí. É serviço. Estou de bolo. Está fechado. Oh, droga. Espera aí. Eu vi alguma coisa. Caraca, mano. Tem uma outra cidade aí dentro. Jogo do gado. Jogo criativo. Tem uma estrelinha aqui. Droga. Será que pelo menos tem algum ensino? Vamos andar de avião, galera. Agora vamos andar. Deixa eu ver com a dica. São... 100 reais. Ah, tudo bem. Galera, meu avião com sistema de luzes. E agora vamos virar e decolar ela. Olha. Dá para não bater essa veia. Olha. Agora decolando. Debaixo da ponte. Vai dar certo com esse avião. Olha. Até que deu certo, galera. Eu estou pulando a uma. Eu estou pulando a uma. Como jogo? Vou pegar estrelinha. Vou bater o avião. Que jogo. Foi. Peguei mais estrelinhas. Só fazer esse truque horrível. Agora eu tenho que me matar de novo. para poder pegar estrelinhas. Eita, mano. Ta pleura. Eu vou usar o boing, galera. Vamos usar o boing. Porque a gente não está usando mais ele. Vamos usar o querido avião que está sendo utilizado. Perda. Ta que nem um Airbus. Quando eu vou jogar aqui. Oh. Oh. Merda de caixas. Vai para a vala. Ai. Tô parecendo o Riquelme falando, galera. Isso. Tô parecendo. Parece que eu sou o Riquelme agora. Parece que me tornei o Riquelme do jogo. Quer dizer, Riquelme do jogo não. Parece que me tornei o Riquelme da vida real. Galera. Será que eu acho que o Riquelme está aparecendo? Galera, o Riquelme. O Jazz Gold, galera. Eu acho que o Jazz Gold, galera, deve falar. Vai para a vala. Não. Eu acho que o Riquelme deve assistir esse youtuber e emita. Ai eu ouvi o Riquelme, mas ai eu acabo imitando também. O que foi? Depois, Augusto. Agora eu tô gravando. Não. Oito. Oito. O cara falando, tio. Não, mano. Desafio. Não. Quase que eu bato meu Boeing. Meu Boeing The Goblin Master. Oi, nevoeiros. Estrelinha. Eu vi estrelinha. Eu vi estrelinha. Eu vi estrelinha. Eu não posso abatê-la. Preciso pegar aquela estrelinha. Peguei. Vamos no Aeroporto Internacional 8, mano. Olha só, galerada. Olha só. Não, de... Chegamos no Aeroporto Internacional 8. Vamos aterrissar. Nadar de mim em Aeroporto Internacional 8. O nome Aeroporto Internacional 8 é dito do meu primo Felipe, galera. Mas o nome que faz mais sentido o nome é o Aeroporto dos Picos 2. E tem o Aeroporto dos Picos 3. Ou esse... Esse aqui deveria ser o Aeroporto dos Picos 3, galera. E, galera, eu tenho um segredo sombrio nesse aeroporto. É, galera, é um segredo extremamente sombrio. Que vocês podem... Deixa eu pegar um avião piagem. Deixa eu pegar um avião, galera. Pra mostrar pra vocês pra não ficar minha hora andando. Deixa eu pegar o esse. É um segredo sombrio desse aeroporto que ninguém deveria ir. Mas que foi que eu desvendei esse mistério. Tá aqui. Um avião abandonado da Búfalo. Só que o avião da Búfalo. Não sei se você viu. Agora eu vou voar pra terminar esse vídeo com esse avião. Vamos pousar por um ponto mais difícil de aterrissar. Ah, nevoeiros. Pira. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E, antes de tudo isso... Tem que desbloquear esse avião. Mas, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e... Tchau! Tchau!